O negócio é o seguinte, mano, estamos de volta pra nossa série mais difícil aqui do BloxFruit, a série mais impossível do YouTube aqui no BloxFruit, mano, estou feliz porque estamos avançando, estamos quase conseguindo aí alcançar os nossos objetivos, estamos quase conseguindo objetivar o objetivo objetivado, mano, estou quase desbloqueando mais um ataque na terremoto, velho, tipo, parece até, sei lá, mano, que eu estou inventando lorotinha, mas não, família, é isso mesmo, mano, mais uns levelzinho aí e eu consigo pegar maestria suficiente pra mim liberar o próximo ataque, mano, estou ansioso pra caramba e, velho, só felicidade também, logo, logo eu tenho dinheiro pra comprar Black Lag e, por enquanto, mano, eu estou assim, velho, ó, ó quanto que o terremotão já está dando, já está dando um dano mais, mais eficiente, eu decidi, né, optei por ficar com a fruta, mano, logo, logo eu, eu consigo dar mais um dano da hora com ela então, né, mano, e ela, velho, machu... Nossa, ela mandou todo mundo longe, velho, mandou bastar, vem cá, vem cá todo mundo, vamos lá, toma ele, nossa senhora, nossa senhora, toma ele, ó, já derrotei três, e, mano, é esse é o jeito que eu consigo pra poder pegar maestria, outro jeito, meu parceiro, não vai nem que a pega, mano, não vai nem que, nem, nem, nem se eu quiser, não, não, matou? Uai... Ah, agora matou, nossa, eu peguei maestria 44, mano, ainda está longe, falta mais seis de maestria aí, velho, mais seisinho, mais seisinho, mano, muito show, show, velho, cadê, cadê, cadê o outro? Aqui, ó, Mac, nossa, velho, aí é triste, hein, mano, está dando umas pequenas travadinhas, o pai morreu, hein? Ai, matei, não era pra matar, será que assim já coisa? Não, nossa, agora eu vou ter que esperar a maior cota pra poder dar o soco terremoto, mas o bom é que vai ser a última vez que a gente vai precisar derrotar os bichando aqui, mano, porque agora, ó, pronto, já tem o suficiente pra pegar outra missão, mano, e é pra ela que a gente vai agora, mano, ela é mais rápida, ela a gente só precisa matar seis dos meninão lá, o problema é o tanto que a gente tem que andar, né, pra chegar aqui, tá, mas pelo menos agora eu acho que eu vou ganhar um pouquinho mais de maestria, mano, porque os caras são mais fortes, e quando é mais forte, mano, dá mais maestria, porque dá mais XP, então isso vai ser bom, mano, como eu não tenho o dobro de XP, né, é o jeito que a gente tem aí pra conseguir dar um upzinho nas coisas. Vamos lá, caramba, mano, deixa eu usar um, eita lasqueira, fiz o que eu não queria fazer, ó, mas dá um XPzinho a mais, mano, não é lá aquele XP que você se assusta e fala, meu senhor Jesus Christinho, mas é um XPzinho legal, e ó, tô com 120 de money já, hein, mano, 120 mil, e vocês sabem o que vai acontecer quando a gente chegar nos 150, né, mano, Black Lag na veia, mano, já tá dando um dano mais legalzinho, velho, Estão quase morrendo, vem pra chambra, vem, chama, vamos, 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 aí, meu trota, vai, um pouquinho mais, um pouquinho mais, pouquinho mais, maestria 45, mano, já é uma boa de uma ajudada, e a gente ainda pegou level 77, bom demais, mano, que dá pra gente poder gastar tudo aqui, mas caramba, 5 de maestria ainda pra gente conseguir fazer o rolezinho. Tchau, tchau, tchau. Olha, eu tenho que ser bem honesto com vocês, mano, tá uma tarefa complicada, mano, upar desse jeito é muito chato, cara, porque você tem que tomar cuidado, você pode morrer a qualquer momento, mano, você não pode tomar hit dali, hit daqui, senão você morre, você tem que ficar correndo, mano, não é tipo assim, igual farmar na minha conta, que eu farmava despreocupado, porque tipo, mano, não ia rolar nada, não ia acontecer nada, porque mano, eu tava de login, então tipo, mano, muito diferente, velho. E aqui, mano, como a gente tá level baixo, as chances de morrer é alta, mano, tipo, a gente não aguenta nada, até com level máximo, de vez em quando o pai dá aquelas morridas, velho. Vamos lá, daqui a pouco, daqui a pouco tá no style, daqui a pouco tá padrãozinho já, mano, daqui a pouco tá no ponto, agora já dá pra ousar, pegar esses dois, e beleza, agora pegar os dois, deixa eu só dar uns hitãozinho ali, e pronto, mano. O problema é que, velho, falta só mais três de maestria, mas aqueles três daquele jeito, né, mano? Bom, acho que, e ó, nosso moneyzinho tá só que cresce, velho, isso é bom, isso é bom. Money é uma coisa que a gente vai precisar bastante aqui, ainda mais que eu não tenho o dobro, mas enfim, ó, mais ou menos eu tô ganhando 800, colocando numa média de XP por personagem aqui que eu derroto. Então, a cada quatro, eu tô ganhando mais ou menos uns 3.500, vamos arredondar, de XP. Esses 3.500 convertido em maestria vai dar quase um level agora, e eu acho que mais umas duas, três vezes que eu derrotar os quatro, eu vou ganhar um XPzinho massa, mano. Cara, eu tinha que conseguir mais ataque que não fizesse eu tomar dano, mano. Porque aí é mais mech, mais mechzinho. Toma! Cara, mentira. Tá faltando um. Pronto, pronto, pronto. Ó, peguei até maestria 48. Não sei ainda, eu peguei level 80. Gente, nossa, mano, mas falta dois levelzinhos ainda. Ô, coisa triste. Bom, família, agora o negócio é o seguinte. Eu já tô aqui, mano, e tá quase, tá faltando pouquinho ali pra gente pegar, né, a maestria. Caramba, mano, eu nunca fui tão difícil pegar 50 de maestria, mano. Ô, muito chato, velho. Na boa. Mas eu acho que a gente matar quatro ali, eu já vou conseguir pegar o segundo ataque da fruta aí, mano. Aí, finalmente, eu vou conseguir ter desbloqueado aí, né, a Quake. Então, ó, só toma ele. Tome ele. Já vou usar aqui o ataquezão, mano. Porque ele tá dando um dano massa, tá ligado? Como eu upei um pouco a fruta, mano, tipo assim, ó... O meu combate não tá upado igual tá, tipo assim, a fruta não tá upada igual tá meu combate. Tipo assim, eu upei muito menos a fruta e ela já tá dando cento e pouco de dano, mano. Então, tipo assim, pô, vai ajudar demais. Vai ajudar muito mesmo a gente conseguir utilizar a fruta aí, velho. Tá, eu vou esperar mais um. Eu vou usar mais um Zezinho aqui. Que eu acho que vai ser o suficiente. Toma, velho. Cara, não subiu pra mais 350, velho. Que sacanagem. Mas tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vamos lá mais uma vez e... Toma. Agora peguei, mano. Agora peguei. Finalmente, mano, desbloqueei a onda do terremoto, velho. Mais um ataque, mano. Que, tipo assim, vai ajudar muito a gente. Eu vou até colocar mais ponto aqui na fruta. E vamos dar ali. Deixa eu ver que tá os quatro aqui, tá. Chega mais, chega bem. Ó, toma ele. Tome ele. Aí eu dou o socão. Nossa, eu mandei tudo de longe, velho. E agora a onda do terremoto. Eu não lembro qual que é a onda do terremoto. Ah, é o que joga. Lembrei, lembrei. Nossa, mano. Vai ser muito bom esses dois ataques, velho. Tipo, a velocidade que eu vou matar eles, mano, vai ser muito mais rápido, tá ligado? Porque eu tenho um ataque a mais que dá mais 100 de dano, velho. Então, tipo, ó. Ó, coisa linda, papai. Deixa eu usar um desse. Que daí eu finalizo no soco do terremoto, ó. Ah, molecão, fi. Mano, agora eu estourei demais, velho. Isso vai facilitar muito a minha vida, mano. Muito, muito, muito. Ainda tem mais uma coisa que eu consigo fazer pra facilitar. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Porque, mano, merece. Mas, cara, tá uma situação complicada, hein, mano. Tá, 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 tá meio agostiniano. Tá me dando desgoste. O quê, velho? Eu não... Mano, eu não passava pela minha cabeça que, tipo assim, o quão difícil seria fazer tudo isso sem o fato de, tipo assim, você ter uma logia, mano. Os bichos aqui, os NPC, enfim, como você preferir chamar, dá muito dano, velho. Não é pouco dano, não. É muito dano. Então, você fica meio, tipo, tá ligado? E isso... Isso é complicado. É complicado. Mas, né, a gente... A gente releva os fatos aí, mano. E vamos... Vamos pra cima. Ó, vem pra cá. Socão. Xizão. Eita. Eita, não. Olha... Eita, mandei tudo pra... Ah, nossa. Agora é pra juntar, velho. Vem cá. Ô, seus filha da molecha. Toma. Cara, o bom é que esse aqui eu consigo mandar de longe, velho. Não preciso estar perto. Eu só precisava de um... Mano, se eu desse 100 de dano com as habilidades do estilo de luta, eu tava feito, velho. Ó, esse aqui não vai matar. Ah, matou um. Não tem problema, não. E pronto, mano. Agora, agora é, tipo, é muito mais rápido, família. Deixa eu... Não vou ficar esperando pra usar, tipo, derrotar só um. E logo, 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 menos, logo, beijo, mano. Eu já tô indo pra Ilha do Gelo, velho. Eu acho que no próximo episódio eu já vou aparecer com vocês na Ilha do Gelo, velho. Porque ninguém merece, mano. É... Mas, cara, eu... Eu tô feliz por ter conseguido 50 de maestria, pô. É difícil, mano. É difícil. Ainda mais pra você que não tem logia. Porque, velho, o pau em estilo de luta, quando você não tem... Quando você tem logia, você, mano, deixa parado num bicho que você consegue... É... Que você não toma dano e fica lá. Deixa lá, mano. Vai dormir, vai fazer outra coisa, vai, sei lá... Cuidar de sua vida, arrumar a casa e tal. Esse negócio fica ali pra você, tá ligado? Agora, quando você não tem, mano... Tipo, eu não consigo deixar a sua irmã e ficar a família. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo usar o... Talvez mais pra frente eu consiga usar o autoclique pra, em vez de eu ficar batendo... É... Tipo assim... É um negócio, tipo, ficar clicando pra mim. Mas agora, tipo assim... Aqui não tem muito o que eu fazer, mano. Eu, tipo assim, só tenho que aceitar. Só tenho... Tipo assim, eu não posso deixar porque eu morro, mano. E eles dão muito dano. Isso vem um pouco do fato de eu não estar upando defesa. Eu sei que eu não estou upando defesa. Mas se eu upo defesa, mano... Beleza. O que adianta eu não morrer e não dar dano? Então, tipo assim... Eu tenho que acabar que eu tenho que, tipo assim... Concilhando uma coisa ou outra. Então, daqui a pouco, eu tenho que, pelo menos, upar defesa. Eu vou upar a fruta pro 122. Aí, eu upo a defesa pro 122. Porque aí, já fica mais nivelado. E, mano... Tô ficando feliz porque a gente tá conseguindo desenvolver um pouco mais de money. As missões estão começando a melhorar. E eu vou conseguir pegar mais money, se eu não me engano, ali no gelo. No gelo, as missões são mais curtas. E os personagens já ficam ali perto. E aí, eu já consigo, tipo... Pegar uma boa quantidade de dinheiro. Mas, mano... Finalmente deu certo. A gente conseguiu desbloquear um pouquinho mais da Quake. Ainda vai demorar muito pra gente conseguir desbloquear o resto. Por enquanto, eu não vou girar mais fruta. Porque todo dinheiro, mano... Vai ser difícil. Vai ser algo, mano... Complicado de conquistar. Então, tipo... Não tem muito o que eu posso fazer. Eu tenho que economizar. Eu tenho que economizar. Porque, senão, eu vou acabar me lascando. E não vou ter dinheiro pra outras coisas. Então, né, mano... Pô, tem coisas que custam 5 milhões, velho. Então, eu vou ter que depois dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Como? I don't have a idea, bro. Mas eu vou ter que conseguir, né, velho? Brawlers. Nossa, mano. Ó! Outra vida, velho. Outra vida, mano. Bom demais, família. Bom demais, bom demais. Mas, rapaziada... É isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero imensamente, de coração, que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe... Não se esquece de deixar o likezão. Que é muito importantizão. E, mano... Vamos derrotar aqui os bichão mais uma vez. A grande estilo. Agora, mano... Agora tá muito mais rápido. Muito mais fácil. Eu fiquei bem mais animado. E agora, palpar a maestria é muito mais fácil. Porque, mano... Antes, eu tinha que ficar esperando o soco voltar, mano. E o soco demora um pouquinho pra voltar. Então, tipo assim... Agora... É... Eu tenho duas habilidades. Então, tipo assim, mano... Enquanto eu tô usando... Porque eu espero todos juntarem. Pra, tipo assim... Pra não gastar a habilidade a tua. Então, tipo assim... Juntou, eu uso. Aí, eu uso aqui. Usei meio displicente, mas não dá nada, não. Aqui a gente dá o socão. Ó, vamos lá. Agora eu vou... Agora eu vou querer esperar. Porque... Eu não quero perder a maestria, mano. Ó, já tô mais de 51, velho. Vou pra 52 agora. Conforme vai aumentando o negócio... Vai ganhando mais maestria ainda. Porque os bichos vão ficando mais fortes. Dando mais XP. Mas é isso, rapaziada. Mais um levelzinho pra fita. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau. 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 Tchau, tchau.